Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vamos falar da música Coração Acelera Ela que está fazendo um grande sucesso em todo o cenário nordestino Mas afinal, de quem é essa música? Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Se tem uma música que está fazendo um grande sucesso nesse exato momento É a faixa Olho no Olho, Coração Acelera Ela é a que começou a despontar no cenário musical há cerca de dois meses atrás Na voz dos artistas Higuinho e Lulinha Inclusive eles assinaram aí com a Top Eventos Como vocês sabem, a Top Eventos agencia a carreira de grandes artistas E sem sombras de dúvidas, hoje se tornou uma das maiores empresas do cenário musical nordestino Com artistas como João Gomes, Vitor Fernandes, Taciso do Acordeon, Fabinho Testado, entre outros Porém, o que poucas pessoas sabem é que essa música é uma versão E o que poucas pessoas também sabem é que essa música já é bastante antiga Pois é rapaziada, para vocês que não sabem Essa música é uma versão de uma das músicas do DJ Lock Que eu não vou ousar falar o nome dela aqui para vocês Até porque meu inglês é muito ruim Então assim, para não passar vergonha Eu vou deixar aqui para vocês um trechinho das duas músicas Para vocês darem uma observada E vocês vão saber toda a verdade sobre ela Pois é rapaziada, como vocês viram aí A música Olho no Olho, o coração acelera como algumas pessoas conhecem Ela é uma versão Porém rapaziada, essa música não é exclusivamente de Guinho e Lulinha Para vocês que não sabem, essa música é da banda Asas Morenas Olho no Olho, o coração acelera A banda Asas Morenas, que sem sombras de dúvidas É uma das maiores bandas de Arrocha de Segipe A banda que desde quando, digamos de passagem, surgiu Vem fazendo sucesso com inúmeras músicas E eu mesmo, particularmente, cresci ouvindo a banda Asas Morenas Para vocês também que não sabem Essa música está fazendo tanto sucesso Tanto lá no Instagram, no TikTok É no Quai, aqui no YouTube, que ela alcançou o primeiro lugar da Top 50 Virar o Brasil, ou seja, estamos diante de um grande sucesso E a primeira vez que a banda Asas Morenas subiu essa música aqui Nas plataformas digitais foi no ano de 2018 Porém, na voz dos meninos, a música meio que não se destacou muito E eu tenho aqui também os nomes dos compositores Para mostrar para vocês Essa música é composição de Carlos Freitas Lion Lion, que é o vocalista da banda Asas Morenas E também de Breno Curri Para vocês que não sabem, Breno ali Ele é o produtor oficial da banda Asas Morenas Só para vocês terem noção de como é a música, né velho Em 2018, a banda Asas Morenas foi lá Lançou a música E só agora ela veio viralizar nas redes sociais Na banda de Guinho e Lulinha Vale a pena ressaltar que Guinho e Lulinha Eles são lá do estado de Segipe E o seu principal diferencial, na minha concepção É uma dupla hoje na música nordestina Algo que nós não vimos muito constantemente E eles ali meio que cantam vaquejada E a Top Eventos aí está com diversos artistas Nesse segmento que vem se destacando muito, velho Essa música já entrou no repertório de diversos artistas Como Wesley Safadão, Xande Avião, Natan, João Gomes Darcisa do Acordeon, entre outros Ou seja, diversos cantores do meio aí Forrozeiro ou do Piseiro Como algumas pessoas acostumam falar Na minha concepção, essa música aí tem tudo para se tornar Uma das músicas revelação desse São João aí De 2022 Até porque ela está sendo bastante tocada E assim, se fosse para mim votar Músicas, primeiro e segundo lugar de músicas Que deveriam ganhar como música do São João Eu votava a música Tem Cabaré Essa Noite Do cantor Nivaldo Marques Que está no repertório de diversos artistas Também eu votaria nessa música aí Diguinho e Lulinha Coração Acelera Música que está estouradíssima Mas enfim, para vocês aí A música Coração Acelera Diguinho e Lulinha merecem ganhar como música Revelação A música do São João no caso E se Guinho e Lulinha merecem ganhar aí Cantores e revelação desse São João Qual sua opinião? Deixe aqui embaixo nos comentários Pois sua opinião, ela será bem-vinda Mas deixe aqui embaixo também nos comentários O que é que vocês vêm achando aí dos meninos Vocês acham que eles cantam muito, não cantam Qual a opinião de vocês? E deixe aqui embaixo também Se vocês acharam bom eles terem assinado aí com a Top Event Na minha concepção, a Top Event Diguinho e Lulinha ali tem a cara muito parecida Acho que eles assinaram ali nesse contrato Eles também, é bom a gente deixar uma coisa bem clara Que os meninos começaram a despontar agora Mas eles já vêm de bastante tempo aí Cantando música de vaquejada E só agora mesmo, de fato, eles começaram aí A estourar no cenário nordetino Acho que faltou só isso aqui aí Para os meninos estourarem em todo o cenário nacional Pois é, rapaziada Se for o vídeo de hoje aí mostrando para vocês um pouco Dessa música aí que vem viralizando Não, que já viralizou para vocês, beleza? Muito obrigado por você nascer até aqui Espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau, 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 tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma